Em meio a tantas polêmicas nesse início de temporada, quem está tranquilão, só de olho em tudo, é Fernando Alonso. Afinal, quanto mais incertezas em algumas equipes, mais chances ele tem de estar em uma equipe forte na próxima temporada. Seu contrato com a Aston Martin, sua atual equipe, se encerra no final desse ano de 2024, com vagas disponíveis na Mercedes, após a saída de Hamilton, na Red Bull, já que Sérgio Pérez não é certeza e até Verstappen está sendo colocado como incerto na equipe dos energéticos, sem contar, claro, a própria Aston Martin. Alguns rumores dos últimos dias indicam que Christian Horner, o chefe de equipe da Red Bull, tem usado o nome de Alonso para acalmar a diretoria da equipe caso Verstappen realmente decida deixar a Red Bull, já que existe uma possibilidade pequena, mas que existe, então a equipe precisa se preparar para isso. E já na Arábia Saudita, para a corrida dessa semana, o piloto de 42 anos falou com a mídia e respondeu sobre essas possibilidades e, principalmente, sobre as declarações de que ele pode ser o escolhido da Red Bull. Olha só o que ele diz. Houve muitos rumores nos últimos dois ou três meses. É difícil acreditar em todos eles. Acredito que estou na lista da Red Bull, porque no momento não tenho contrato para o próximo ano. É melhor estar nessa lista do que em outras listas. Mas, em primeiro lugar, tenho que ver se quero continuar correndo. Se sim, vou me comprometer com alguma equipe que me dê chance de vencer corridas. Bom, Alonso, direto como sempre em suas declarações e está feliz da vida com todo esse interesse em seus serviços, mesmo já não sendo tão jovem. Mas e aí, acha que o piloto pode ser o escolhido da Red Bull? Ou ele deveria ficar na Aston Martin? E aí, acha que o piloto pode ser o escolhido da Red Bull? Ou ele deveria ficar na Aston Martin? 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 Ou ele dever